Boa tarde pessoal, meu nome é Ricardo e eu vou mostrar pra vocês hoje como é que funciona o básico né, pra se utilizar o CO2 né, o cartucho e o aplicador, vamos lá Vem aqui câmera, vem Aqui eu tenho um CO2 de plástico, né, o CO2 não, desculpa, o aplicador É um aplicador simples, básico mesmo, aqui você regula a pressão e aqui é onde você coloca no bico da roda né E aqui dentro como vocês podem ver, não sei se tá focando bem, tem como se fosse uma agulha, essa agulha vai romper o lacre do CO2 aqui Então vamos lá, primeiro você rosqueia bem ele aqui Pega a roda Coloca ele no bico aqui Aqui você pode apertar bem pra ele romper o lacre lá dentro Aí você vem do outro lado aqui O cameraman vai focar aqui Esse aqui é a válvula, é a válvula que vai dosar o quanto vai sair de gás né, vamos lá Aí ó, mágica Tirou, tá pronto Só colocar na roda, na bike de novo e fazer Tchau Tchau